Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. O cumprimento vai depender do horário que você vai visualizar esse vídeo. Meus amigos, eu sei que alguns vão até duvidar, porque acham-me uma pessoa polêmica e vão achar que isso é uma coisa de ficção minha. Quando iniciou as pré-campanha, eu fiz uma opção de seguir um candidato, o qual eu admirava. Tenho alguma admiração ainda, mas hoje com desconfiança, de que por ser uma pessoa evangélica, eu jamais iria ouvir ou presenciar algo de errado dele. E essa semana surgiu um comentário de que eu estaria me reunindo com o prefeito Júnior de Cascaria, porque ia fazer adesão ao grupo dele. Eu até então não tinha essa intenção não, mas quando o pré-candidato a prefeito, o vereador Valnei, me mandou um áudio fazendo essa proposta, além da decepção, eu vi uma forma de que eu estava sendo usado e que acabaria me prejudicando, não só a mim, mas como a minha família. Porque eu sou filho de um velho de 78 anos, que nunca me ensinou a ser covarde, e nunca me ensinou eu trair ninguém. Ele sempre disse que a honestidade de um homem tem que andar à frente. E aí o Valnei me encaminhou um áudio pedindo para mim gravar a conversa do Cascaria e entregar para ele. E eu fui e perguntei, mas por que tu quer esse áudio? É porque é assim, você sabe que ele é forte e tem muita chance do candidato dele ser eleito. E eu não tenho chance de vencer só no voto. Então eu quero usar esse áudio dele para vencer no tapetão. Eu digo, mas que tipo de gravação você vai querer que eu faça? De que forma eu vou fazer? Aí ele foi e disse que eu levaria dois celulares e gravaria. Eu acho que a intenção dele e o pensamento dele, além da intenção de prejudicar lá à frente, era que nessa conversa fosse envolver coisa financeira, como na verdade não envolveu. Eu simplesmente repensei e me decepcionei com o candidato que eu queria acompanhar, por ele ter feito esse tipo de proposta, e hoje eu opto por estar votando no candidato do prefeito atual, que é no Francisco Pinheiro. E aí eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio 100%, mas eu vou aproximar o máximo aqui e vou divulgar o áudio para vocês. Tu vai com dois celulares, um tu fica com ele na mão, que é para ele botar na mesa, e o outro tu já vai com ele ligado, entendeu? E eu lhe arrumo outros. Nós somos holobistas. Então, esse é o povo alto. Eu acho que a pessoa, para vencer, primeiro tem que se qualificar e preparar. Eu acho que a covardia não faz parte de uma pessoa que se prega honesta e que faz parte de uma religião que é admirada, até por outras religiões. Então, esse aqui é o meu depoimento. E dizer mais uma vez, eu fiquei decepcionado com a pessoa que eu tinha escolhido para acompanhar. Eu espero que vocês analisem bem e tomem muito cuidado, porque isso aqui vem a provar que ele está gravando todas as conversas que tem, tanto com o eleitor, como com outros candidatos, porque ele vai usar o tapetão, como ele chama.